A minha alma estava longe do caminho de Deus Eu era pobre, desprezível, pecador Mas Jesus transformou minhas trevas em luz Quando estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Quando estendeu a sua mão para mim E agora me regozijo desde que eu aceitei E na tempestade eu posso sossegar Pois com Ele sou liberto do perigo e do mal Quando estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Quando estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Quando estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Quando estendeu a sua mão para mim Quando estendeu a sua mão para mim Quando estendeu a sua mão para mim Aleluia Aleluia Aleluia